Será que dá para aprender endócrino de verdade, fora da residência? Olha, a minha resposta é bem curta e direta. Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda! Esse é mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. E esse é um programa feito para o médico que atua como um clínico geral, que atua como médico de família, como médico generalista, que atua em outras especialidades médicas, mas que atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade e gostaria de se tornar endocrinologista ou quer aprender mais sobre a endocrinologia para atender melhor os seus pacientes no dia a dia. Então, se é esse o seu caso, você está no lugar certo, porque esse programa aqui, ele existe para você ver que é possível, sim, aprender endocrinologia de verdade e de um jeito simples, e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. Bom, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência médica. E o vídeo de hoje é para você que acredita que só se aprende endocrinologia na residência. Então, a gente vai colocar essa crença por terra hoje aqui. E aí, eu quero te convidar para você, então, se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Por quê? Porque assim, muitos outros colegas médicos também vão ter a oportunidade de ouvir tudo o que eu vou falar aqui. Então, é o seguinte, você é médico, você atende pacientes com doenças endócrinas, me conta aqui, você se sente inseguro? Me responde aí nos comentários, aonde você estiver. Responde sim ou não. Você tem dificuldade em conduzir os seus pacientes no dia a dia? Me responde aí, sim ou não. E outra coisa, você está fazendo residência? Bom, se você estiver fazendo residência, você já tem a sua fonte de aprendizado, né? Seja ela de melhor ou pior qualidade, mas você já tem onde discutir as coisas e quando, né, e um ambiente ali de aprendizado, né? Mas eu imagino que a maioria dos colegas que estão acompanhando esse vídeo aqui, inclusive você, não tenha cursado ou não vá ter a oportunidade de cursar uma residência médica. Correto? Bom, e aí? Nesses casos, no seu caso, será que dá para aprender endócrino de verdade fora da residência? Olha, a minha resposta é bem curta e direta. Sim. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar como. Bom, na verdade, eu vou te mostrar hoje aqui um aspecto importante do aprendizado da endócrino que vai simplesmente abrir a sua mente, vai clarear o seu caminho rumo a se tornar endocrinologista. Você vai ver que existe, sim, essa possibilidade de aprender endocrinologia de verdade. Eu vou te mostrar aqui um aspecto importante nessa compreensão. Até porque, se você gostaria de se tornar endocrinologista, mas pelo motivo que for, você não teve a oportunidade de fazer residência, ainda assim você pode se tornar especialista através da submissão à prova de título de especialista em endocrinologia. E qualquer médico que cumpra os pré-requisitos de atuação prática pode prestar a prova de título mesmo sem ter feito residência, mesmo sem ter feito nenhum tipo de especialização. Bom, mas olha, se você ainda não conhece esse caminho, que é um caminho legítimo e regulamentado para se tornar endocrinologista aqui no Brasil, não se preocupe, porque lá na imersão A Endócrino é Bela, eu vou te explicar direitinho sobre toda essa história. Então, se você ainda não está inscrito na imersão A Endócrino é Bela, inscreva-se. Esse evento vai ser mágico, vai ser incrível. Então, não perca, as inscrições já estão abertas, o link está na minha bio, beleza? Bom, mas o que você precisa saber agora é o seguinte, é que se você quiser se tornar um endocrinologista de excelência, você vai precisar aprender endócrino de verdade. E quem não faz residência pode sim aprender endócrino de verdade, eu afirmei isso e reafirmo. E olha, aprender endocrinologia de verdade vai ter uma grande vantagem, porque além de ser o caminho para você obter o título de especialista, isso também te leva a atender os seus pacientes com muito mais qualidade e também te traz a segurança que você precisa na sua atuação prática, né? Então, você vai, é, você se prepara, ao longo dessa preparação você vai adquirindo os conhecimentos e com isso você tem muito mais chances de obter o título de especialista, né? de ser aprovado na prova de título especialista, ou seja, você chega lá apto em condições e isso, uma vez que você receba o título de especialista, você tem a oportunidade de exercer tudo aquilo que você aprendeu e ter todos os benefícios disso. Maravilha, mas então, como é que se faz para aprender endócrino de verdade? Então, eu quero que você siga um raciocínio aqui comigo. Como é que funciona a residência médica? Bom, na residência, basicamente, você é inserido num serviço de endocrinologia, né? E aí, a residência, ela funciona como um treinamento eminentemente prático onde você vê pacientes com doenças endócrinas, certo? Esse é o modelo da residência, aí você vai ter discussões teóricas, reuniões também, né? Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos. Mas, olha, o fato de você ser exposto a ver pacientes com doenças endócrinas é um ponto fundamental, porque você é exposto a casos clínicos. E aí, se o seu estudo de endocrinologia for sempre com base em casos clínicos, as chances são que o seu aprendizado vai ser mais efetivo. Gente, olha só, eu vou te explicar aqui para que você tenha elementos para você entender bem o que eu estou te falando aqui. É o seguinte, ó. A endocrinologia, ela é uma especialidade que ela é totalmente pautada no raciocínio clínico. Resumidamente, o que é a endocrinologia? É assim, ó. É anamnese mais exame físico é igual a hipóteses diagnósticas. E aí, a partir das hipóteses diagnósticas, você solicita exames, em geral dosagens hormonais, que vão te permitir chegar aos diagnósticos. E, eventualmente, dependendo da situação, você também vai precisar de exames de imagem que normalmente em endocrinologia te ajudam a programar o tratamento do seu paciente. Então, olha, fazendo um resumo, né? Bem resumindo, a endocrinologia é isso. Ela é basicamente isso. Ou seja, ela é eminentemente uma especialidade que requer raciocínio clínico. Então, olha só, na hora de aprender a endocrinologia, para ser efetivo, tem que ser assim, tem que ser a partir de casos clínicos. Por quê? Porque, dessa forma, ao mesmo tempo em que você aprende os conceitos teóricos, você também treina o raciocínio clínico. Eu já falei aqui, em outras ocasiões, em outros episódios aqui do Descomplicando, eu já comentei que, por exemplo, que não existe interpretação de dosagens hormonais sem contexto clínico. Esse é um dos preceitos, assim, é um dos pilares da endocrinologia, né? Você precisa de contexto clínico para que você possa interpretar resultados de dosagens hormonais. Então, olha só que interessante. O raciocínio clínico, ele é indispensável dentro da endocrinologia. Olha só, vamos pensar numa situação prática para a coisa ficar mais palpável para você. Então, você pensa assim, bom, eu quero aprender endocrinologia e eu preciso aprender sobre diabetes. Daí você fala assim, ah, já sei. Vou abrir o capítulo de diabetes do livro do Williams, por exemplo, que é a nossa Bíblia, né? Vamos chamar assim o nosso grande textbook, né? O nosso grande, a nossa grande referência em endocrinologia. Você fala, ah, vou abrir o livro aqui do Williams, por exemplo. Ou outro livro qualquer. Ou então você entra num curso de endocrinologia. E aí, o que vai acontecer? Aí você, naquele capítulo ali, naquela aula que você for assistir, com certeza vai ter milhões de informações. Então, o capítulo ou o curso, ele começa falando sobre classificação do diabetes. Daí vem aqueles vários tipos, né? Os tipos comuns de diabetes, tipo 2, tipo 1. E aí depois vem vários outros tipos de diabetes pouco comuns e tal. Aí depois ele vem falar de diagnóstico, vai te contar todos os detalhes sobre todas as nuances do diagnóstico, enfim. E olha, isso daí, esse caminhão de informações vai vir, se você começar por esse lugar que eu falei, já começando no diabetes. Mas e se você resolver começar antes, né? Por exemplo, na parte de fisiologia, na parte que fala sobre metabolismo da glicose, vixe, aí vem mais um caminhão de informações, que é tanta coisa, é tanta informação, que você acaba ficando perdido. Você fica sem foco. Você começa, né? Você vai lendo, vai lendo, de repente você já está um overload de informações sem uma conexão. Aí você sabe o que acontece com isso? Você acaba absorvendo quase nada daquilo que você passou horas e horas lendo. Bom, por outro lado, vamos pensar se você fizer diferente. Então, por exemplo, você viu o caso de um paciente com um diagnóstico recente de diabetes tipo 1, por exemplo. E aí você pensa, e agora? Como foi que o colega chegou a esse diagnóstico, né? Como foi que se estabeleceu que isso daí é diabetes tipo 1? E outra, como é que faz para conduzir, né? O paciente tem um diagnóstico recente, e agora? Como é que faz? Quais são os primeiros passos a serem dados diante aí de um diagnóstico recente de diabetes tipo 1? Bom, daí, a partir desse momento, você vai para os conceitos teóricos. E aí, olha só, você vai ler, você vai aprender a distinguir entre os vários tipos de diabetes. E aí depois, você vai partir para ver o que fazer diante de um paciente então recém-diagnosticado com diabetes tipo 1. Você sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que o caso clínico que você viu ele fica o tempo todo reverberando na sua mente. Então, quando você vai estudando a teoria à medida que você vai lendo toda hora você faz referência você lembra, você pensa naquela situação do paciente. E aí, você sabe o que acontece? Dessa forma, o aprendizado começa a fazer sentido. Por quê? Porque você passa a ter uma referência. Isso significa que aquilo que você está lendo que você está estudando tem um objetivo muito claro e próximo a você. Então, as informações que você busca na teoria elas se solidificam na sua mente de uma forma muito mais eficiente. Então, o que acontece? Quando você simplesmente fala Ah, não, então eu vou estudar eu tenho que estudar endócrino então eu vou abrir aqui um capítulo qualquer aí de um tema Ah, hiperprolactinemia. E aí, quando você começa a ler assim ao acaso as chances são que você não vai ter foco você não vai conseguir direcionar você não vai conseguir manter um uma uma direção no seu estudo e olha vou tô pra te falar que a quantidade de informações é gigante é gigante a gente tá falando de medicina a gente tá falando de uma especialidade clínica é rica em contextos né patológicos então a gente tá falando de uma ciência que é extensa ampla e profunda então isso significa que as chances de você se perder a hora que você entra nesse nesse mar aí né se você entra é num barquinho aí sem sem um um direcionamento as chances são que você vai se perder ali por outro lado se você tiver um norte se você tiver uma referência se você tiver sido exposto a um caso clínico a história muda esse é um ponto importante né que faz toda a diferença entre o médico que estuda pra estudar e o médico que estuda pra aprender então isso daí muda o jogo muda o jogo e esse é então um dos aspectos essenciais no aprendizado da endocrina isso daí olha só que interessante que é isso te eleva a um patamar mais próximo do especialista ao mesmo tempo em que te ajuda a ter mais segurança na hora de atender os seus pacientes por quê? porque o próximo paciente com o diabetes tipo 1 que chegar você já vai ter muito mais facilidade de atender do que o primeiro porque daí aquilo que você estuda né com uma referência aquilo ali você grava melhor você fixa melhor você realmente aprende e aí quando vem um próximo caso você sedimenta mais ainda você aperfeiçoa né se você usar o mesmo mecanismo de voltar pra pro estudo teórico quando você atender um outro paciente com a mesma doença então assim esse aspecto de de como aprender ele ele faz toda a diferença gente a gente sabe ninguém aqui tem tempo não médico tem tempo você tem tempo pra alguma coisa na sua vida porque assim com certeza você trabalha trabalha muito e você tem suas coisas também talvez você tenha filhos né família enfim marido esposa né mãe pai enfim então assim a gente tem muita coisa a gente não tem é tempo disponível a gente tem que otimizar o nosso tempo então agora isso é possível é possível mesmo sem estar fazendo residência sim é possível né se você conhece os aspectos essenciais e entra pro jogo do jeito certo né entra pro jogo no jogo pra ganhar conhecendo conhecendo as regras do jogo e tendo as habilidades né e buscando as habilidades e se treinando então o que que acontece aqui eu tô te falando sobre um aspecto que é muito essencial que é a exposição a um caso clínico e na verdade eu vou falar muito mais sobre esse e também sobre outros aspectos que são essenciais pro aprendizado da endócrino na imersão a endócrino é bela gente esse é um evento exclusivo pra médicos que vai ser totalmente online e gratuito onde eu vou te mostrar os passos que você precisa dar pra você se tornar endocrinologista mesmo que você não tenha feito residência e isso de uma forma totalmente legítima regulamentada cumprindo né todos os as normas vigentes aqui no Brasil então é o seguinte mas pra você chegar lá preparado né pra você aproveitar ao máximo a imersão então a gente tá fazendo um aquecimento e hoje aqui no Descomplicando a Endócrino a gente tá descomplicando a forma de se estudar endocrinologia e aí eu te mostrei um ponto essencial nesse caminho que é direcionar o estudo ao invés de sair estudando sair lendo capítulos aí né soltos de assuntos da Endócrino você deve direcionar o seu estudo começando por um caso clínico isso gera né uma referência pra você ao longo do estudo teórico que você faz e aí o que que acontece lá na imersão a Endócrino é Bela a gente vai se aprofundar nisso e em vários outros aspectos e aí você vai ter vários elementos que vão te ajudar e que vão fazer toda a diferença que vão ser um divisor de águas pra você na sua caminhada na sua jornada pra você se tornar um especialista e poder atuar com segurança né atender os seus pacientes com excelência ser reconhecido pelos colegas e pelos pacientes também né poder fazer as suas escolhas enfim então assim a vida de especialista a vida de endocrinologista eu posso falar porque eu tenho 18 anos de como endocrinologista e a vida de especialista ela traz muitos confortos ela traz a oportunidade das escolhas né então assim você poder escolher se você quer trabalhar em horário comercial se você quer trabalhar final de semana ou não se você quer trabalhar à noite ou de manhã ou de tarde ou como você quiser né esse poder de escolha é algo que não tem preço e aí é o seguinte a imersão endocrinabela vai acontecer dos dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro vai ser um evento online e se você ainda não tá inscrito se inscreve o link tá na minha bio tá em algum lugar aí nessa desse canal onde você tá me assistindo e é o seguinte então se inscreva logo e eu quero te lembrar que não só hoje aqui a gente tá né nesse episódio do descomplicando a gente tá fazendo uma uma já um aquecimento né pra você pra você pra você poder chegar mais preparado lá na na imersão e com isso tirar o maior proveito possível dela a mas a gente tem vai ter outras oportunidades aí ao longo dessas duas semanas que a gente tem antes de começar a imersão e olha hoje aqui o que que eu espero de você eu espero que uma pequena chavinha já tenha virado aí pra você na compreensão de como é que se aprende endocrinologia e na compreensão de que a mesmo não estando dentro de um programa de residência médica você pode ter os elementos necessários para um bom aprendizado mesmo fora do contexto da residência então hoje eu te mostrei um aspecto essencial ah como é que você estuda sai estudando aleatoriamente os temas não comece por um caso clínico esse é um aspecto muito importante se você gostou desse vídeo deixe o seu like compartilhe com o maior número de colegas possível se você tem dúvidas se você tem comentários sugestões não deixe de postar aqui abaixo tá bom e também te convido pra se inscrever no meu canal caso você ainda não esteja inscrito você tá esperando o que doc se inscreve aí logo bom então dito isso é isso aí esse aqui foi mais um episódio do descomplicando endocrino a gente viu que é possível sim aprender endocrinologia mesmo sem fazer residência eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu e então é isso aí um beijo grande e até a próxima se você tiver algum comentário alguma dúvida alguma coisa posta aqui porque a sua interação comigo ela é muito importante pra que eu traga conteúdos cada vez melhores pra você combinado um beijo grande até a próxima não